Olá pessoal, vamos mais um se arrumar comigo que foi esse nome. Estou usando, começando com esse primer da Kiko, que é justamente para fixar toda a base. Vocês já viram que eu fui desastrada, já derramei bastante. Passar em todo o rosto, uniforme, para eu vir com a base. E sempre me agitei para fora do rosto. Agora eu vou usar Make Up For Ever, a Velvet, minha cor é a bege médio. Já agitei, agora eu vou passar os pinguinhos no rosto e vou passar com a mão mesmo, não vou usar pincel. Com os dedos, eu vou espalhar em todo o rosto, uniforme. Estou sempre passando, uniforme, encarregando os olhos, não deixando escapar nenhuma parte. Agora eu vou usar este lápis de Sauron, o Bambi Pei, para delinear a minha sobrancelha, fazer um formato nela. Agora uma base marrom com pincel de côncavo. Vou esfumar todo o olho, tanto a pálpebra móvel, quanto o côncavo. Vou usar essa sombra marrom em todo o olho. Passando bem, vai e vem, deixando escapar. Agora eu venho com essa palheta Jasmine, vou usar essa cor aí para vocês viram, não sei o nome, mas vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Com essa esponjinha e depositando. Agora vou voltar com a sombra marrom novamente e vou fazer o côncavo. Vou marcar o meu côncavo. Como todos já sabem, não vai e vem devagarzinho, fazendo aquele Vzinho. Sempre olhando também se está ficando parecido com o outro. Se não, volta novamente, faz de novo. Mas vou marcar com a sombra marrom todo o côncavo. Agora venho com a palheta da Jasmine novamente, pego a cor branca e passo abaixo das sobrancelhas para iluminar. Com o pincelzinho mesmo que eu estou usando esses esponjinhas, vou passar abaixo das minhas sobrancelhas. E vou pegar também essa sombra branca e vou iluminar o cantinho interno dos olhos. Como vocês podem ver, com o dedinho lindo. Agora vou pegar esse lápis, o bandecinho preto, e vou passar a gente, a lágrima, embaixo dos olhos mesmo. Agora essa caneta delineadora da MAC. Vou passar ela, fazer um delineado, não vai ter gatinho, só um delineado mesmo, rente aos olhos. Bem rente aos cílios, aliás. Como vocês podem ver, pintando devagarzinho, a gente chega lá. Agora já está terminando. Pronto, estou com muita dificuldade, então devo estar sempre olhando. Agora eu vou usar essa máscara dos cílios da Clincal, passando nos cílios superiores. A quantidade que você achar necessário e desejar. Eu passei umas duas vezes. Com o pó da cola fronte, minha cor é bege média, com este pincel, vou passar sobre todo o rosto. Uniforme. Agora venho com esse do da Vult, minha cor é número 3, vou fazer o contorno aí, de peixinho, carinha de peixinho, abaixo aí do gogó, na testa. Vou passar no iluminador, nas áreas dos olhos e no nariz, e volto com o contorno. Agora eu peguei esse blush, é o meu bronze, para dar um ar saudável, coradinho, né? E vamos agora de batom. O batom que eu vou usar é o Alphariup da MAC. Ó, cara, focou. Então, essa cor, ele é um mate retrô maravilhoso, tem uma ótima fixação e durabilidade também. Vamos passando. E a cor, ela é incrível. Eu amei este batom. Bem sequinho, uminho, deslumbrada mesmo com a cor. Amei. Agora, só vamos soltar os caixinhos aí, o cabelo, e finalizar da ameite, como vocês podem ver. Estamos em câmera lenta aí, para vocês verem um pouco mais. E é isso aí, pessoal. Vocês viram que é uma maquiagem super fácil. Dá para ir ao shopping, ao cinema, a um restaurante. Eu gosto. E até para gravar os vídeos também. O cabelo eu deixei natural mesmo. Só usei um humidificador para realçar os cachos. E é assim que eu pretendo e vou passear ao cinema. A cor da sombra destacou bastante. Acompanhou com a cor do batom. Olhem só que cor maravilhosa deste batom. Agora vamos para o look. O look que eu estou usando é uma blusinha floral mesmo. Eu coloquei básica, sem etiqueta. A calça é uma skinny bem coladinha no corpo. E uma sapatilha da moleca com um lacinho dourado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um super beijo. Tchau, tchau.